Oi, gente! Escolhi os produtos da minha penteadeira mínima e vim mostrar aqui pra vocês. Vamos lá ver? Pra quem ainda não conhece a história da minha penteadeira mínima, eu vou deixar um vídeo linkado aqui nos cards, mas é uma maneira que eu encontrei de, no meio de tantos produtos que eu tenho aqui de maquiagem, fazer um uso mais consciente desses produtos e perceber o que de fato eu gosto dentro do que eu tenho e o que não tá dando certo com a minha pele que eu posso passar pra frente, sabe? E impedir que produtos fiquem aqui parados na minha penteadeira e acabem estragando e indo pro lixo. Não é isso que eu quero, né? Se tem um produto aqui que não está me fazendo feliz, ele pode fazer alguém feliz? Então eu vou mostrar pra vocês aqui as minhas escolhas desse mês. A última penteadeira mínima que eu montei foi quando eu viajei em julho, na verdade foi nessa série de viagem, eu contei aqui todos os produtos que eu escolhi pra levar na viagem e aí eu tenho algumas considerações pra fazer sobre o uso daqueles produtos. Gente, foram coisas que eu usei bastante, mas tem coisas que eu preciso destacar. Essa base aqui da L'Oreal, eu vou até manter essa base na minha penteadeira mínima desse mês, é a Infallible Promate. Eu tenho essa base nesses dois tons, a 110 é um pouquinho mais bronzeada, ela vai um pouquinho mais pra laranja, então fica um tonzinho acima do meu tom de pele, então eu misturo com 108, que é mais amarelada, mas é um pouquinho mais clara que o meu tom de pele. As duas misturadinhas ficam perfeitas pro meu tom, eu nunca encontrei a 109, então não posso dizer, não sei dizer se a certa seria a 109. E assim, ela virou a minha base segurança do momento, sabe? Aquela base quando eu sei que o dia tá quente, quando eu sei que vai suar, quando eu sei que eu vou passar muito tempo com a base na pele. É essa base que eu escolho, porque ela dura muito e ela fica muito bonita na pele, ela que eu tô usando aqui, ela tem um acabamento mate, mas não é aquele mate secão, é um mate com leve viço, deixa a pele muito bonita e ela realmente dura muito na pele, segura muito bem a oleosidade, enfim, apaixonada. Outro produto que entrou na minha penteadeira mínima passada e que eu fiquei realmente apaixonada, assim, ele me deu a certeza que eu encontrei o pó certo pra mim, sabe? É esse pó aqui da MAC, ele é da linha Mineralize Skin Finish e minha cor é Medium Dark. Ele é um pó bem fininho, bem fininho, acrescenta pouquíssima cor e ele tem uma leve cintilância, ele sela a base, ele faz a maquiagem durar mais, mas não deixa a pele chapada, opaca, que é um efeito que eu não gosto, enfim. Eu tô apaixonada por esse pó e virou meu pó queridinho. Vou manter também esse pó na penteadeira mínima desse mês. E um produto que eu ainda não me dei bem, mas eu vou insistir com ele pra ver se ele funciona na minha pele, é o Paint Pot da MAC. Esse produto é super famoso por ser uma sombra de longa duração e um produto que muita gente usa como primer de sombras, porque ele deixa a pálpebra bem sequinha e ajuda a pigmentar melhor as sombras e a fazer as sombras durarem mais. Eu comprei esse Paint Pot na cor Groundwork. Eu não sei se dá pra ver no vídeo, gente, mas parece bem o tom da minha pele, né? Eu queria um tom que fosse muito próximo do meu tom de pele. Até experimentei na loja, mas não sei o que aconteceu. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele fica meio acinzentado na minha pele. E aí eu já começo, quando eu passo, já não acho que ele fica neutro pra servir como primer de sombras, tá vendo? E ele tem uma leve cintilância. Não sei o que que é. Eu acho que eu comprei o produto certo no tom errado, talvez. Talvez não seja o Groundwork. E olha que eu pesquisei bastante. Fiquei internada nos tutoriais do canal da própria MAC, observando qual seria o Paint Pot melhor pro meu tom de pele. E eu vi um tutorial com esse aqui e eu tive a certeza que era ele, mas não foi ele. Mas eu vou manter esse produto também na minha penteadeira mínima pra ver se eu tiro essa cisma. Porque é uma coisa que todo mundo gosta tanto, não é possível, que ela é assim. Então, mais ou menos. Então, essas são as considerações que eu tenho pra fazer sobre os produtos da última penteadeira mínima. Agora eu vou mostrar pra vocês os produtos que entram nessa. Bem, além dessa base, eu vou deixar a Infallible Pro Matte da L'Oreal como minha base de segurança esse mês também. Ela vai estar na minha penteadeira mínima. Eu escolhi duas outras bases com acabamentos bem diferentes. Tipo, essa Infallible, eu consigo uma cobertura de média pra alta com ela. E essas duas bases que eu escolhi, elas têm uma cobertura de leve pra média. Uma delas é essa daqui de uma marca que chama Maquie. É a base Velvet. Minha cor dessa base é a Macau. Em breve eu vou trazer uma avaliação completinha desse produto. Eu vi um maquiador falando super bem do corretivo dessa marca. E aí eu resolvi comprar alguns produtos dela na esperança de descobrir uma marca nacional que faz produtos incríveis, sabe? Então, eu tô aqui testando os produtos. A base, eu já devo dizer que ela é uma base complicada. Mas eu vou usar um pouquinho mais pra depois trazer uma avaliação completinha sobre essa base. E a outra que eu separei pra esse mês foi a Editham, da Lancome. Ela é uma base leve. É uma base naquele esquema de conta-gotas. Por que que eu separei essa base? Porque eu tô invejosa das pessoas. Tá todo mundo mostrando uma base conta-gotas. E eu tenho essa aqui. Ela tá mais ou menos na metade. É uma base que eu usei bastante. E ela é uma base boa pra dia a dia, sabe? Ela tem um efeito mate. Ela é bem levinha. Já tem a avaliação completa desse produto aqui. Vou deixar linkado na bolinha. Mas separei porque me deu vontade de voltar a usar um produto conta-gotas. Depois de ver tantas marcas nacionais lançando esse tipo de produto aqui no mercado. De corretivo, eu separei o Camuflagem, da Maquie. Que é aquele que eu vi o tal do maquiador falando super bem dele. De início, quando eu testei, eu achei o corretivo muito duro, sabe? Ele é cremoso. Maravilhoso. Seco. Ele é um creme, só que ele é seco e denso. Mas eu preciso usar um pouquinho mais pra depois contar direitinho pra vocês. Eu achei um corretivo difícil de usar, mas ele tem uma cobertura muito boa. E ele tem essa coisa, assim. Ele é difícil de passar, mas quando você consegue passar, ele não marca linhas. Onde ele encosta, ele fica. A cor que eu comprei foi a caramelo. E eu achei que ela ficou um pouquinho clara. Ela vai servir assim. Sempre que eu quiser uma maquiagem mais, pá, sabe? Uma maquiagem que eu queira essa região aqui bem iluminada. Aí ele vai funcionar. Eu achei que o caramelo seria uma cor bem mais escura que essa aqui, sabe? O nome é caramelo, né, gente? Cadê o caramelo aqui? Não tem caramelo aqui. E o outro corretivo que eu separei foi esse aqui que eu tô pegadíssima. Que é o corretivo da Tarte Shape Tape. Já tem a avaliação completinha desse produto aqui no canal. Vou deixar linkado aqui na bolinha. Ah, eu não falei de Primer. Olha, separei esse daqui da Coloss. É o HD. Ele deixa a pele bem sequinha, bem aveludada. Segura muito bem a oleosidade. Eu gosto muito desse produto. E separei também a base bronzeadora da Louis Ansi pra usar como Primer. Porque eu acho que é um produto que chama base, assim... Mas como é que vai usar isso como base se ele é... Olha isso. Ele é super brilhoso, sabe? Então eu vou usar esse produto como se ele fosse um Primer. Que deixa a pele mais brilhosinha. E depois vem com a base por cima. Pra esse glow ficar por baixo da base. Eu acho que isso aqui vai dar reg, né? Vamos para contorno e iluminação. Eu vou manter a paleta Naked Skin porque é o negócio mais prático que eu tenho pra contorno e iluminação. Que ele tem produtos cremosos para isso e produtos em pó para isso. E eu sou apaixonada por esses produtos em pó. O pó amarelinho é muito bom. Esse iluminador aqui, que ele tem um fundo rosado. É ele que eu tô usando aqui, ó. Eu ia dizer que eu acho que ele não tá mais tão forte. Porque eu passei de manhã, mas ele está bem forte. Ele é lindo, tem esse fundo rosado e brilhos bem dourados. E as duas cores de contorno também eu uso bastante. Então eu vou manter esse produto na minha penteadeira. E vou colocar também na penteadeira desse mês o contorno em bastão da Candice Berenice. Pra usar mais um pouquinho e poder falar pra vocês o que eu realmente acho desse produto. Mas eu fiz o contorno e iluminação com ele hoje. E também acho que é um produto que tá dando muito certo pra isso. Eu achei, assim, a textura bem cremosinha. Fácil de espalhar, sabe? Eu achei bem fácil de... Qual é a palavra? Esfumar. Achei um cremoso super fácil de esfumar. Então é rápido fazer contorno com eles. Vou usar mais um pouquinho pra depois contar direitinho o que eu tô achando desse produto aqui. Vamos falar então de pó. Além desse daqui da MAC, da linha Mineralize, que eu já mostrei pra vocês. Eu coloquei também esse pó translúcido da MAC E. Que é a mesma marca da base do corretivo que eu mostrei. Que são coisas novas aqui que eu tô testando de uma marca diferente. E assim, já posso dizer que eu estou amando esse pó. Ele é muito, muito, muito fininho. Ele é maravilhoso pra selar essa área aqui do corretivo, né? Essa região abaixo dos olhos, que é uma região sensível. Tem que ser um pó muito fininho pra não ficar acumulando produto nas linhas. Ele tá dando muito certo pra isso. Precisa investigar se ele estoura no flash. E se ele não estourar no flash, eu vou te dizer que ele vai virar um produto favoritíssimo. Porque é aquele pó translúcido que não deixa a pele acinzentada, sabe? Mesmo que as pessoas falem que o pó branquinho não adiciona cor e não sei o que na pele negra. Geralmente fica um fundo acinzentado. E esse daqui não deixa. Fica muito lindo na maquiagem. Depois eu mostro direitinho pra vocês também. Iluminador. Além do que tenho na paleta shapeshifter. Eu coloquei também o South and Gentle da MAC. Que é um produto que tava meio esquecidinho aqui, gente. É um iluminador que eu gosto tanto. E de blush eu separei dois baratinhos do amor aqui. São blushes que eu amo e tem preço super bom. É esse Soleil da Vult. O bronzer é muito lindo. É ele que eu tô usando aqui também. Ele fica muito lindo no meu tom de pele. É a cor 2. E outro blush que eu sou apaixonada é esse aqui da Louis Ansi. Que é um blush super baratinho. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o meu blush favorito da vida. Que é o Raisin da MAC. E olha como a cor é bem parecida. É uma cor que fica bem bonita na pele negra, sabe? Dá aquele rosado bonito pra pele negra. Gosto muito dessa cor aqui. E falando em Louis Ansi. Também separei da Louis Ansi esse trio de sobrancelhas. Que tem uma serinha e dois tons de sombra. Da Louis Ansi também separei o delineador em gel da marca. Gente, é o delineador bem pretinho. Não vou ter com quem passar ele aqui. Mas eu já usei aqui em algumas maquiagens. Eu tô me decidindo se eu gosto ou não gosto desse produto. Pelo seguinte, às vezes ele pigmenta maravilhosamente. E às vezes ele não pigmenta nada. Eu acho que depende da sombra, sabe? Tem umas sombras que ele não se dá bem. Eu desconfio que este produto com sombras mais cintilantes. Ele tem algum probleminha pra pigmentar. Mas vou descobrir isso. E depois eu conto pra vocês direitinho. Mas deixei só ele de delineador na minha penteadeira mínima. Pra usar bastante. Entender por que que eu acho que às vezes ele é bem pretinho. E pigmenta super. E por que que eu acho que às vezes ele não pigmenta. Tenho que desvendar esse mistério. Separei aqui três tons de lápis. Eu tô a louca do lápis marrom. Eu tô trocando muito lápis preto pelo lápis marrom. Tô gostando muito do efeito. Menos marcadão, sabe? Menos maquiajona que o lápis marrom dá. E esse lápis aqui da SD Makeup. Eu amo porque ele é um marrom com fundo meio avermelhado. E ele tem um leve brilho metálico. Que deixa a maquiagem mais misteriosa. É esse tom aqui. Lápis preto. Eu separei esse aqui da Bare Minerals. É o Round O'Clock Midnight. É um lápis que dura muito, muito nos olhos. E ele é bem macio e bem pretão. E separei também esse douradinho aqui da Maybelline. Que é um tipo de lápis que eu tô assim insistindo pra ver se dá certo. Se eu consigo usar. Mas já usei esse mês. Tem até uma maquiagem que eu usei ele aqui. Vou deixar linkado aqui na bolinha. E é esse douradinho aqui, ó. Máscara de cílios continuou com a Last Sensation. Até ela acabar. Porque senão ela vai ressecar e não vou conseguir usar mais. E separei também a New Look da Dior. Porque ela tá aberta e tava meio esquecida. E eu quero usar antes que ela resseque. Porque é uma máscara que tem o tipo de aplicador que eu amo. Que é esse aplicador fininho, pequenininho, ó. Bom, gente. Eu acho que pra base da maquiagem é isso. E vou mostrar agora a paleta de sombras que eu escolhi pra essa semana. E eu vou mudar conforme eu sinto que tá faltando alguma coisa. Eu vou mudando e mostrando pra vocês. Mas vou começar com essa daqui da Caterine Hill. O que tem tons neutros, mas também tem tons bem histéricos. E eu tô bem ansiosa pra usar uns tons histéricos, sabe? Eu tô querendo me aventurar nas maquiagens mais fora da caixinha. E como ela só tem esses dois tons de marrom opaco. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela tem esse tom de marrom mais quente aqui, mais opaco. E tem esse outro que já é muito frio e muito escuro. Então eu fico sentindo falta de umas tonalidades de marrom. Eu vou separar essas daqui. E são três sombras da MAC. Essa, se não me engano, é a Swiss Chocolate. Essa daqui é Texture. E essa daqui é Expresso. E essa daqui é Sina Bar também, da Mary Kay. Tá vendo que a embalagem é da Contém 1 grama, mas não tem nenhuma sombra da Contém 1 grama dentro da embalagem. E pra começar também, separei quatro cores de batom. O Luísa, da Bruna Tavares, que é um batom que eu tô com saudade de usar. Que é esse primeiro aqui em cima. É um nude com fundo levemente acinzentado, bem bonito. Separei também o Top of Brandy, que é esse que eu tô usando agora. Que é da MAC. Esse aqui, bem lindo. Também nessa pegada nude, meio acinzentado. Depois fiquei achando eles dois bem parecidos. Mas o Luísa é bem mais claro que o da MAC. E esse daqui, um marrom mais avermelhado, é o Caterine de Médici, da coleção da Lise Branquela para T-Blogs. E fiquei com vontade de colocar uma cor mais histérica pra sair dessa onda dos nudes. Então eu escolhi o Recollection da MAC, que é esse roxo bem vibrante, uma coisa bem louca, que eu tô doida pra usar. Esses são os escolhidos pra semana. E conforme eu for escolhendo novas cores, eu vou mostrando lá no meu Instagram de beleza. Se você ainda não segue, segue lá. Vou deixar aqui, é sala de truques. Então é isso, gente. Esses foram os produtos que eu escolhi para a minha penteadeira mínima do mês. Beijo, obra. Maravilhosa. Você sim. Então é isso, gente. Esses foram os produtos que eu escolhi para a minha penteadeira mínima do mês. Minha penteadeira mínima nunca parece tão mínima, né? Me contem aqui nos comentários se vocês querem um vídeo mais aprofundado sobre algum desses produtos aqui. Contem aqui, que aí eu adianto pra vocês as avaliações mais completinhas. E é isso. Deixe seu joinha se você gostou do vídeo. Me ajuda muito a divulgar o canal. Se inscreva aqui se ainda não é inscrito, que a gente tá vindo sempre com várias ideias, dicas, truques e novidades. E te espero amanhã, porque mês de outubro tem pacheca todo dia, tá bem? Um super beijo e até a próxima. Tchau.